E aí pessoal, aqui é o Jair, galera, tamo aqui em mais um vídeo pro canal, já estamos aqui no avião, mano E dessa vez tô trazendo aqui uma partidinha louca, mano, vou que caí em factore, hein, véi Caí aqui num ruchadão, véi, quer dizer, deixa eu ver que cala, né, porque no meu scanner aí, ó, pera aí Eu tenho um cara aí aparecendo, véi Então, mano, mas vamos lá, né, véi, porque eu tô caindo só em mapa do tesouro nas partidas, né, mano E eu sei que os caras gostam de ir caindo um ruchadão, né, então Aqui não tem muito rucho, mas pelo menos eu tô caindo um lugar aqui, né, que é um lugar bom, né, que cai cara É, caramba, véi, oxe, só pistola de couro, mano Vamos pegar essas minas aqui Mano, aqui no começo do vídeo, véi, já vai deixando o like aí, hein Regaço nesse like aí, se inscreve no canal se não for inscrito Tem vídeo aqui dia de segunda e quarta Eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje, véi, porque tava um motejo lá em casa Quer dizer, lá em casa, ó, aqui em casa Então, tava motejo, então, ah, mano, eu acho que eu vou gravar um vídeo, ó, pra me falar Tipo, sei lá, véi, gravar um vídeo aqui, pros caras não ficarem assim E eu, esse tédio, quero ver se esse tédio passa Então, bora lá, né, véi Oxe, cadê os caras que estavam aqui, véi Parece nem um cara aqui Vou deixar esse aqui mesmo Que eu acho que ela é um pouco boa, né, pra subir capa Mas vamos pegar esse aqui Então, mano, como eu tava falando, né, véi Deixa o like aí no vídeo, mano Se você ainda não deixou, né Porque tem gente aí que chega, né, mano Alguns caras aí já chegam arregaçando no like, né, véi Se você ainda não deixou o like, deixa aí, véi Porque você vai tá fortalecendo o canal Se você não for inscrito também É, se você se inscrever, você vai tá fortalecendo o canal Vai tá me ajudando, né, véi Eu vou, tipo É, então, mano, os caras tão se inscrevendo Então eu vou trazer vídeo pra esses caras, véi Eu poderia até trazer vídeo todo dia, né, véi Mas tem que ter mais inscritos, né, mano Vocês tem aí que colaborar comigo Pera aí, mano Vou ajeitar uma coisa aqui Caramba, o negócio aqui Aí, pronto Pronto, galera, voltei que eu tava ajeitando uma coisa ali, mano Tava atrapalhando Mano, o vídeo Anterior Eu comecei Eu comecei de uma forma muito engraçada Eu coloquei até uma carinha lá Eu botei Eu botei até uma carinha lá Que eu comecei tipo assim Pera aí, ó Esse aqui é um momento risado Momento É... Como é que você diz, véi? Esqueci Ah, véi Só sei que eu comecei o vídeo assim, ó E aí, pessoal Aqui é o Joia, galera Tipo, comecei meio assim, entendeu Botou um grave lá, véi O negócio começou bem alto Ainda tentei abaixar lá o áudio Quando eu fui editar Mas deu muito certo não, véi Meu Deus, mano Pois é, mano Galera, eu quero Pedir desculpa, né Se o vídeo aí tiver Tiver travando É, o gravador tiver meio bugando É porque a memória Que eu baixei umas coisas aí A memória do celular Ficou cheia, tá ligado Não sei nem se esse vídeo Vai dar pra fazer tudo Não sei não, véi Mas às vezes ele fica Dando umas bugadas As bugadas aqui, tá ligado Ele fica tipo travando Mano, que merda é essa Que eu tô fazendo Ele fica tipo travando As bugadas Eu tô assim, todo doido Então, eu quero pedir desculpa aí Eu vou tentar desinstalar É... Ou apagar algumas coisas aqui, véi Porque o negócio tá doido aqui, véi Quando vai gravar Eu tava testando Testando um aí, né Não, testando não Porque o primeiro vídeo, mano É a memória do celular Tava cheia Aí o vídeo cancelou, né Mas eu não sei o que foi Que deu que ele não ficou travando Tá ligado? Pois é, mano 28, cara, viu Mano, Clock Tower, véi Como é que Clock Tower Não tem cara aqui, mano Tem cara... Caramba, doente bem em cima de mim Mano, como é que Clock Não tem cara, véi Mano, é um lugar onde... Onde é pra ter cara, né, véi Porque aqui não falta cara, véi Na hora que eu... Às vezes eu caio aqui Meu scanner enche, véi Ficou lotado, tá ligado? Peraí Tô jogando mais de SK, tá ligado, agora? E de P90 Porque... Eu acho boa a P90 pra... Mano, P90, que merda, véi Eu tô doido, véi A P90 não A... M60, véi Acho boa a M60 pra subir capa, né Assim, às vezes eu faço aquele bug lá, né Mas eu... Eu aproveito enquanto tá... Enquanto tá no jogo, né, véi Tá no jogo é pra me aproveitar Olha, tá ligado? Mas esse bug aqui, ó Esse bug, mano Ai, ai Deixa o like no vídeo, hein, galera Ô, mano Foi só falar Ganhar até um like aí do cara, ó Foi só falar, véi Eu vou fazer... Aí, ô Mano, eu vou fazer esse bug agora Ó, vai ter toque de recompensa Mano, quer saber, véi Pera aí Deixa eu pegar essas coisas aqui Deixa eu dar uma checada aqui Pra ver se... Tem outras coisas Caramba, celular de 10%, véi Celular em 10% Pera aí, mano Deixa eu ver aqui Eu vou estar nesse loot aqui Tem um cara lá em cima, mano Mas pera aí Vou jogar de AWM, mano Tá ligado? Vou trazer um vídeo aí Diferenciado aí pra vocês, véi Vou tentar metade de AWM, tá ligado? Porque eu sou o Piozinho 2 Mentira, mano Mas eu vou tentar fazer Um skill aqui de AW, né, mano Porque a AW aqui Eu tava treinando com ela também, véi Tu é doido, mano Negócio, a arma é apelona demais, véi Ó, pera aí Vou pegar a posição aqui Tem um cara lá na Guarita, véi Caramba, mano Tem um cara lá na Guarita Tá jogando a granada lá Ou não foi Não foi, véi Caramba Mas tem um cara lá, véi Eu vou tentar ruxar nele Acho que tem outros lá em cima Também Pera aí Vou subir, mano Vou ruxar, mano Vou ruxar, tá ligado? Eu não tenho medo desse cara aqui, não Olha o noob Camperano Camperino Ah Tá com medo, mano Tá com medo Mas não adiantou, não, tá? Não adiantou Opa, mano Que merda, tô levando bala Putz Vou ter que me curar aqui Ó o cara Mano, eu vou matar esse cara, véi O doido Mano, o cara botou gel ali Sendo que tem como eu pular aqui Poxa, eu não tenho, véi Tá atirando Pera aí Ó o capa Faleceu, mano Mano, tem uns caras lá em cima ali Eu vou 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 Tacar um tirão de AWM neles, véi Pera aí Eu vou mitar, vou mitar É hora de mitar, véi Ó, se liga nesse capa Se liga aí, ó Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Uh, mano Errei Caramba, véi O que que esse cara fez? Bugador, né? Bugador também, que nem eu, né? Vou tá sendo hipócrita Ó, ó, pera aí, pera aí Tá roxando no cara Errei o tiro Mais uma vez, mano Pera aí, pera aí Agora vai, agora vai Toma, menino Respeita esse capa, véi Mais uma vez eu vou dizer Vou dizer aí pra vocês, mano Deixa o like, véi Porque é hora de mitar com a AWM, mano Tem um cara ali, né, véi Que eu já vi Tem outro cara Foi pegar lá o luxo dele Acho que ele sabe Que eu tô aqui na guareta, mano Tá aqui um tirão, véi Na cabeça do cara Pera aí Vamos tentar ir de novo, mano Pera aí Bora, bora Aparece, aparece, aparece Apareceu Toma, menino Respeita esse capa, véi Respeita, mano Se inscreve aí no canal, véi Caramba, velho Tô mitando aqui de AW, véi Respeita Meu do céu A armazona pelona veio, véi E vamos tentar mitar, véi Vamos tentar mitar ainda, hein Vamos tentar mitar Pera aí Vamos lutear aqui, mano Já mitamos Quer dizer Vamos tentar não Já mitamos, hein, véi Vou dar uma emoji aqui pro cara, ó É, véi No estilo aqui, tá ligado? Só Só no crânio Só HS no cara Pensei que era um cara ali, véi Mas Vou pegar esse drop aqui Ô, mano Grosso, véi Pera aí Vou pegar, mano Vou pegar Mano, só vou pegar porque Eu tô sem arma de roxo, né, véi Caramba, véi Tô levando bala, mano Que isso? Que isso? Pode nem ajeitar as coisas na bolsa, véi Que isso, mano Vomitar de novo Vomitar, vomitar Ó, ó A cabecinha Tô Ó, mano Como é que pode? Subiu Pera aí Vamos escurar aqui Vai dar certo, véi Só tenho Deixa eu me drop, véi Toma Mais um capo, mano Respeita Mito Mito Isso é mito, véi Ó, ó, ó Diz aí nos comentários, véi Se eu não mitei Bota assim, ó Se eu mitei Bota assim Mito Respeita Tô zoando, véi Ó, o colete 4 aqui, véi Do cara, ó E tudo Caramba, mano Vamos lá mais um kit aqui, né, véi Porque a gente tá Senão a gente vai ver um arranjador, né, véi Pera aí Vou pegar isso aqui Um monte de grosa mesmo, véi Tô nem aí Eu só quero bitar aqui com a WM Já que eu peguei Que eu tô mitando, né, véi Isso aí, véi Galera, eu tô passando aqui no final do vídeo, mano Mais uma vez aconteceu Eu já tava prevendo que isso ia acontecer, né Dessa vez eu tô aqui no gravador Não sei porque a imagem tá me embaçada, né Mas eu tô aqui, véi Pra dizer que eu ganhei a partida Essa aí primeiro que tá aparecendo aí, ó Boial Mano, eu ganhei a partida, né, véi Então Porque o gravador, ele fez aquilo lá, né, véi Ele cancelou o vídeo porque o celular tá sem memória Mas é isso aí, véi Eu ganhei a partida, me tei de a WM Deixa o like no vídeo Se inscreve aí no canal mais uma vez, mano E é isso, véi Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter assistido até aqui E valeu Falou E fui Deixa o like